Gente, essa música que eu vou cantar agora pra vocês É uma música muito das antigas Alguém, muitos conhecem, muitos não conhecem Ela é tão boa que pra mim Marcou um pouco da minha vida Não é questão de ser muito velho não Mas essa música das antigas A banda ganhou muito dinheiro porque é uma paródia Vamos lá O bicho que mata o homem mora debaixo da paia É vinho ao lado no meio da sua ambaia Se ele te pegar a tua carne some O bicho que mata o homem mora debaixo da paia A jararaca mora no oco da telha No pé de coco mora o surucucu Cobra coral, casca velha e cobra preta Faz arrodia no buraco do tatu A canina não ia, cobra papagaio Faz arrodia do galho, do bombeleiro Debaixo da pedra que mora a lacraia E no ninho de paia mora o urubu O bicho que mata o homem mora debaixo da paia É vinho ao lado no meio da sua ambaia Se ele te pegar a tua carne some O bicho que mata o homem mora debaixo da paia Essa música é filé Pra quem não conhece, essa música é baróide Mas é só o filé Vamos lá, curte beleza É só ela mesmo Vem, cuida Chama a mãe da putaria que é nóis Chama a mãe da putaria que é nóis